Uma história de vitória, se ergueu neste lugar Gente forte, povo unido, coração quadrangular Desbravando a Amazônia, veio o pastor Josué Com a prece poderosa, o apóstolo da fé Uma bandeira erguida, anuncia quem chegar Uma família unida, a nação quadrangular Uma bandeira erguida, anuncia quem chegar Uma família unida, a nação quadrangular Quarenta anos de paz, quarenta anos de amor Quarenta anos de fé, andando na presença do Senhor Quarenta anos de paz, quarenta anos de amor Quarenta anos de fé, andando na presença do Senhor Uma história de vitória, se ergueu neste lugar Gente forte, povo unido, coração quadrangular Desbravando a Amazônia, veio o pastor Josué Com a prece poderosa, o apóstolo da fé Uma bandeira erguida, anuncia quem chegar Uma família unida, a nação quadrangular Uma bandeira erguida, anuncia quem chegar Uma família unida, a nação quadrangular Quarenta anos de paz, quarenta anos de amor Quarenta anos de fé, andando na presença do Senhor Quarenta anos de paz, quarenta anos de amor Quarenta anos de fé, andando na presença do Senhor Quarenta anos de paz, quarenta anos de amor Quarenta anos de fé, andando na presença do Senhor 40 anos de paz, 40 anos de amor 40 anos de fé, cantando na presença do Senhor